Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo A polícia investiga um duplo homicídio no Iléia O soldado da polícia militar William Silva é suspeito de matar o próprio pai e um vizinho As vítimas foram veladas no início da manhã de hoje Na rua do crime, as casas do policial William Silva Mendes E a do empresário Sérgio Ferreira estavam trancadas Os vizinhos evitaram comentar o assunto com medo de retaliações por parte do PM Quem falou preferiu não se identificar No meu ver, pra mim foi um surto de Scott Pra ele ter agido dessa forma, pro jeito que ele era Ele não parecia uma pessoa normal assim A galera tem que seguir, ele matando o pai, ele matou a pele O filho mata o pai, mata qualquer um, mata a mãe, mata qualquer um Segundo testemunhas, o policial militar chegou em casa no início da noite Discutiu com o pai que estaria agredindo a esposa, a mãe do PM Durante a briga, ele atirou no pai Antenor Mendes morreu no local O vizinho, o empresário Sérgio Ferreira, tentou impedir a fuga do policial Mas foi baleado Chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu O policial está foragido O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros A motivação preliminar que foi apurada, que teria sido em razão de herança Discussões financeiras em família que culminaram na morte do pai E nessa discussão com o pai, um vizinho tentou intervir Fazendo com que a vítima parasse de agredir o pai e acabou sendo atingida também E ainda na noite dessa quarta-feira, mais quatro pessoas foram assassinadas aqui na capital Entre os casos, está o de uma mulher assassinada no São Francisco, zona centro-sul O principal suspeito do crime é o pai da filha dela Érica dos Santos era administradora e tinha uma filha de quatro anos Ela faria 27 anos na próxima terça-feira O crime foi aqui na rua Melo Gomes De acordo com testemunhas, o suspeito mora aqui próximo Ele disparou três vezes contra a vítima que estava dentro do próprio carro Érica ainda foi socorrida e levada ao pronto-socorro Mas não resistiu aos ferimentos e morreu João Jesus Aragão Sobrinho, pai da filha de Érica, é o principal suspeito Depois do assassinato, ele fugiu em uma moto João tem passagem pela polícia Esta mulher que não quis se identificar explica qual teria sido o motivo do crime Ela deu emprego para ele, ele estava fazendo besteira E ela deu a conta dele, a demissão dele e ele não aceitou No entanto que no dia 4, agora que ela faleceu dia 5, no dia 4 Ela tem umas imagens lá na câmera da casa dela É ele e o pai dele indo atrás dela Agora a gente não sabe o porquê, mas até hoje a gente sabe porquê É por causa da demissão dele No velório, hoje pela manhã, amigos e familiares estavam inconformados Ela não dependia de ninguém, tinha o seu trabalho próprio Cuidava da sua filhinha, tinha tempo para sua filha A gente está triste, né? Por tudo o que aconteceu Mas nós queremos justiça, entendeu? E ainda na noite de ontem, mais três pessoas foram assassinadas aqui na capital No centro, o universitário Marlisson Gabriel, de 21 anos, foi morto depois de reagir a um assalto Na zona oeste, no São Raimundo, um mototaxista foi assassinado por um homem que se passou por um passageiro Na zona sul, em Petrópolis, outro homem foi assassinado dentro de um condomínio Todos foram mortos a tiros A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos Hoje à tarde, dois projetos foram aprovados na Assembleia Legislativa do Estado Um deles é o da Lei de Diretrizes Orçamentárias O projeto define o orçamento do Estado para 2016 A Assembleia acho que tem o suficiente Se for necessário, tem que reduzir as suas despesas, seus gastos E se adequar à realidade econômica que nós temos E não retirar dinheiro da população que tanto precisa dos investimentos do governo do Estado Com a aprovação, a Assembleia Legislativa do Amazonas Pretende aumentar os trabalhos no interior do Estado Porque, segundo eles, o orçamento de 250 milhões de reais ainda é pouco A queda da arrecadação não foi só para o Executivo, foi para todos os poderes E hoje a Assembleia se vê numa situação de talvez nem conseguir fechar o ano E conseguir pagar todas as suas contas Os deputados ainda decidiram tirar 0,5% do orçamento da casa Que era dado ao Tribunal de Justiça do Amazonas E o resultado positivo veio de pelo menos uma dezena de diálogos Entre o Tribunal de Justiça e o Legislativo Então eu acredito que é dessa forma que a gente tem que construir Isso não é uma vitória da Assembleia Isso é uma vitória da população que aqui nós representamos Bem, é isso que Dona Erlita espera A utilização de recursos para obras de melhorias na cidade Eu não vejo nada de retorno, nem saúde, nem o transporte, né? Nada, nada de retorno Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo A utilização de recursos para obras de melhorias na cidade A utilização de recursos para obras de melhorias na cidade